E está começando mais um programa conectando aqui na Umbra TV. Bora conferir os lançamentos? A Nintendo divulgou o trailer de apresentação do seu mais novo console, batizado de Nintendo Switch. O game chegará às lojas em março de 2017. A ideia é trazer ao mundo dos games um conceito totalmente novo. É possível jogar tanto em TV quanto em um controle portátil equipado com uma tela de alta resolução e sensível ao toque. Te liga no trailer! O que é isso? 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 E depois dos lançamentos tem o nosso quadro Opinião com uma análise de um game. E hoje nós vamos analisar Gears of War 4. O jogo tem tudo o que os fãs esperam de um grande lançamento de um grande lançamento de final do ano. O jogo traz gráfico. O que é isso? 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 É isso? Não sei. E as promoções no Conectando não param. Quer ganhar essa caneca lá da Loja Reise? Para participar é fácil. O que é isso? Basta entrar na nossa Fanpage e seguir as instruções. E se você quiser conhecer mais produtos desse tipo, corre lá no Shopping Total. O contato da loja Raze está aqui na tela. Estamos de volta com o programa Conectando aqui na Umbria TV. E ainda na parte dos games, nós vamos conferir agora o quadro clássicos. E hoje nós vamos relembrar o clássico Turma da Mônica na Terra dos Monstros. É um jogo criado para o console Mega Drive. O game é uma modificação de Wonder Boy em Monster World. E conta com Mônica da Turma da Mônica como a personagem do jogo. O jogo mistura partidas de RPG com jogos de plataforma. Mônica viaja o mundo atravessando vilas e matando monstros com seu coelhinho Sansão. Substituindo uma espada. Ela também pode comprar novos equipamentos pelo caminho através de moedas deixadas pelos monstros derrotados. Cada monstro carrega quantidades diferentes de moedas. Para recuperar corações de vida existem várias maneiras. Matando monstros, usando frascos de poções, abrindo baús ou dormindo em pousadas. Neste último, Mônica pode recuperar todos os corações de vida perdidos. Mas a cada pousada que é encontrada no caminho, os preços são mais caros. Além do Sansão, Mônica possui outros equipamentos como escudos, armaduras não visíveis, botas também não visíveis e magias. A história do jogo também é muito divertida. Mônica foi visitar seus amigos no país da fantasia. Mas ao chegar lá, teve uma enorme decepção. Pois o país tinha sido invadido por um exército de monstros, sendo ela a única capaz de derrotá-los. Após sair de casa, Mônica se encontra com uma velha senhora que conta todos os fatos ocorridos no reino. A princesa Magalha havia sido raptada, Cascão se perdeu e Cebolinha estava escondido na Vila Feliz. A velhinha deu a Mônica um elixir e uma magia de fogo para que ela pudesse lutar contra os monstros. E a partir daí, a aventura começa! E este foi o nosso especial sobre a Turma da Mônica na Terra dos Monstros. E está na hora de dar um giro no mundo dos animes! E o nosso giro no mundo dos animes de hoje é especial. Vamos relembrar Astro Boy! Astro Boy é um mangá de Osama Tezuka, produzido de abril de 1952 a março de 1968, ganhando diversas adaptações em anime para televisão. Por ter sido a primeira série animada exibida no Japão, tornou-se referência na área. As transmissões tiveram início a partir de 1963. A série tem seu foco nas aventuras do personagem título Atom, um poderoso robô criado pelo chefe do Ministério da Ciência, Dr. Tema, para substituir o seu filho Tóbio, que havia falecido em um acidente automobilístico. Dr. Tema construiu o Astro, a semelhança de Tóbio, e o tratava com tanto afeto quanto tratava o Tóbio verdadeiro. Mas logo percebeu que aquele pequeno androide não poderia preencher o vazio da perda de seu filho, principalmente porque o robô Tóbio não podia crescer ou expressar estética humana. Na edição original de 52 e anime de 63, Tema rejeitou o robô e acabou vendendo-o para o dono de um circo cruel. Mais tarde, após um acidente, o circo pega fogo e os robôs acabaram salvando as pessoas que estavam no local. Depois desse evento, os robôs acabam ganhando direitos iguais aos humanos. O professor Oshanomizu, o novo chefe do Ministério da Ciência, tira Atom do circo. Então, ele o levou e passou a tratá-lo de maneira gentil e afetuosa, tornando-se seu tutor legal. Logo, ele percebeu que Atom era dotado de poderes e habilidades superiores, e também tinha a capacidade de expressar emoções humanas. Atom começou a combater crimes na cidade. A maior parte de seus inimigos são robôs que odeiam humanos, robôs raivosos, humanos que odeiam robôs, gangsters ou aliens invasores. O anime original, que foi produzido em 1963, era em preto e branco. O segundo anime, dessa vez colorido, foi produzido em 1980, e o terceiro, produzido em 2003. Este último foi exibido aqui no Brasil pelo Cartoon e pela Globo na TV Globinho. E este foi o nosso especial sobre Astro Boy. E nós vamos para o intervalo, mas na volta tem mais Conectando. Continua ligado! E as promoções no Conectando não param. Quer ganhar essa caneca lá da loja Raze? Para participar é fácil, basta entrar na nossa fanpage e seguir as instruções. E se você quiser conhecer mais produtos desse tipo, corre lá no Shopping Total. O contato da loja Raze está aqui na tela. Voltamos com o programa Conectando aqui na Ubra TV. Bora conferir uma série marcante? É o nosso quadro De Volta para o Passado! E aí, lembra de Star Trek? Só lembrando que aqui no Brasil ficou conhecida como Jornada nas Estrelas. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise. Em sua missão de cinco anos para explorar novos mundos, pesquisar novas formas de vida e novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. É uma série de televisão norte-americana de ficção científica exibida pela NBC de 8 de setembro de 66 até 3 de junho de 69. A série segue as aventuras da tripulação da nave estelar Enterprise. Senhor Spock, recobrar a visão seria uma experiência emocional para a maioria. O senhor, eu presumo, não sentiu nada? Ao contrário, capitão. Eu tive uma reação muito forte. Minha primeira visão foi o rosto do Dr. McCoy junto a mim. É uma pena a sua cegueira não lhe ter aumentado a apreciação da beleza, senhor Spock. Já acabaram? Se importaria de marcar o curso para a base estelar 10, senhor Spock? Com prazer, capitão. Star Trek teve três temporadas. A primeira, em 1966. Estreando contra apenas reprises, Star Trek facilmente ganhou o primeiro lugar de audiência. Na semana seguinte, contra novos programas, caiu para segundo. E não parou mais de cair. Mas ainda assim, a série ganhou uma segunda temporada em 1967. Os índices de audiência continuaram caindo. Mas os fãs chegaram a enviar cartas pedindo que a série não fosse cancelada. E com isso, Star Trek ganhou uma terceira temporada em 1968. A NBC decidiu mover o programa para as 10 da noite. Um horário que prejudicou ainda mais a série. Nave Denebiana, aqui é a USS Enterprise. Pode reverter seu curso? Responda. Capitão, estamos perto demais do sol. Mantenha o curso. Nave Denebiana, reverta seu curso. Está me ouvindo? Reverta o curso. Informe. Temperatura externa agora de 480 graus e subindo. Ele está muito perto. Assim como nós. Temperatura externa, mil graus e subindo. Ação gravitacional do sol aumentando. Eu fiz. Finalmente foi-se. Estou livre. Eu... Ele queimou, Capitão. Reverter curso 180 graus agora. Sim, senhor. O último dia de filmagens de Star Trek foi no dia 9 de janeiro de 1969. Depois de 79 episódios, a NBC cancelou a série, mesmo com a tentativa de cartas enviadas pelos fãs. Ora, muito obrigado, Dr. McCoy. Estava tão preocupado com os olhos vulcanos que se esqueceu das orelhas vulcanas. À frente, fator de dobra 1, senhor Sul. Fator de dobra 1, senhor. E este foi o nosso especial sobre a clássica série Star Trek. E ainda no passado, só que agora lá no Japão, está na hora de conferir o Made in Japão. E aí, lembra do Esquadrão Relâmpago Changeman? Foi exibido entre 2 de fevereiro de 85 e 22 de janeiro de 86 pela TV Assar e do Japão. Dragon Kick! Ai, maldito! E por aqui, passou a ser exibido em 88 pela extinta Rede Manchete. Você foi de todos o monstro mais covarde! Lute e mostre sua coragem! E depois, ainda fez parte da programação da Rede Record e Gazeta. A história da série é a de 5 personagens integrantes do exército dos defensores da Terra. Eles foram banhados pela força terrestre e ganharam cada um a força de um animal lendário. Dragão, Grifo, Pegasus, Sereia e Fênix. Está vendo? Você não é capaz de absorver energia de 5 pontos diferentes ao mesmo tempo. Agora, Power Bazuca! Ok! Power Bazuca! Munição! Com o vasto arsenal e o poderoso Change Robô, eles lutavam contra alienígenas do exército de Gosmar. Change Robô! Decolar! Gosmar era liderada pelo poderoso Sr. Bazu e os seus ajudantes, que queriam a qualquer custo dominar o planeta Terra. Veja no que deu o plano de vocês para multiplicar o poder de Giodai e conquistar a Terra! Nós estamos à procura de nana! Quando conseguirmos trazê-la de volta, então, dessa vez! Foram 55 episódios no total. E eu tenho certeza que todos ficaram na memória de quem assistiu. Puba! Jamais perdoarei sua atitude demoníaca! Fluge! Vamos, Change! Ok! Change Dragon! Espadrão Relâmpago! Change Amar! E este foi o nosso especial sobre o Esquadrão Relâmpago Changeman. E o programa Conectando está acabando. Uma semana que vem tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho